Como realizar licitações e elaborar contratos que estejam de acordo com as recomendações do Tribunal de Contas da União? Para esclarecer essa questão, o Cresce São Paulo organizou um treinamento com a presença de conselheiros de todo o país e de outros conselhos, além de funcionários da entidade. A TV Cresce conversou com o professor do curso, Sandro Bernardes, para saber como o TCU vê essa iniciativa. No caso dos conselhos, o tribunal tem atuado mais sob demanda, ou seja, uma denúncia, uma representação, algum encaminhamento. Entretanto, de toda forma, os tribunais de contas, o TCU, tem feito um trabalho por amostragem. A cada ano, nós vamos a quatro, cinco conselhos, independentemente de denúncia, e fazemos lá uma análise da gestão. E nessa análise, nós pontuamos as oportunidades de melhoria, mas também indicamos, se for o caso, as eventuais irregularidades e propomos as punições que os casos possam requerer. As denúncias aumentaram, sobretudo, por conta da disponibilidade de informação. Antes, nós não tínhamos informação disponibilizada para a população. Agora, nem sempre as denúncias são improcedentes. Eu vejo que os conselhos têm buscado aperfeiçoamento de suas atribuições, sempre a melhoria de suas tarefas no desempenho, de atividades que possam favorecer a categoria profissional. Acho que os conselhos estão em franca evolução, considero que ainda há muita coisa a fazer, mas penso que o momento é oportuno para que a gente possa contribuir com essa melhoria também. Enfim, eu gostaria de louvar a iniciativa do Cresce São Paulo, de outros conselhos também, mas, sobretudo, aqui do Cresce, de tentar convidar professores, outros profissionais, para tentar contribuir com o aperfeiçoamento dessa missão institucional. Legenda Adriana Zanotto